Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A73 5G versus o Motorola Moto G82 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A73, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. E no Moto G82, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A73, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G82, ele vem com uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A73, ele tem um peso de 181 gramas. No Moto G82, ele tem um peso de 173 gramas. No Galaxy A73, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Moto G82, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Galaxy A73, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32 megapixels. E no Moto G82, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Galaxy A73, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Moto G82, não consta. No Galaxy A73, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 5 megapixels. No Moto G82, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente pra você, link na descrição, pra você comprar de forma segura e barata, com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você efetuar a compra por esse link que está aqui embaixo na descrição, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal. Então, entra lá no link, vê o que compensa pra você todas as promoções e oferta. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A73, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Moto G82, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Galaxy A73, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e tem câmeras com estabilização ótica. No Moto G82, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A73 versus o Moto G82, o Galaxy A73 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.